Oi, essa aí sou eu, toda magrela, pesa 46 quilos, os braços finos, pernas finas, toda magrela e cheia de graça, para não se dizer ao contrário, mas essa sou eu, então vou contar agora para vocês um pouquinho da minha história, né, e de como que eu venho esses anos todos, com 26 anos, mantendo esses 46 quilos. Não é opção, mas essa sou eu, então se você tem interesse, sabe um pouquinho mais da minha história, sobre essa questão de peso, se você não tem nenhum problema com a questão de peso, assiste até o final, tenho certeza que você vai gostar. Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Maqueline Honey e hoje eu estou com uma nova playlist aqui para o canal, tá, esse é o primeiro vídeo e eu espero fazer vários vídeos e o nome dessa playlist vai ser Diário de uma Magrela, é isso aí, Diário de uma Magrela, gente, tenho que falar sobre isso, preciso falar sobre isso, cara, porque tipo, as pessoas não entendem o ponto de vista das magrelas, das meninas que estão abaixo do peso, que não conseguem ganhar peso e que tentam, mas não conseguem, claro que tudo, nada é impossível, mas a gente tenta, sabe, as pessoas não entendem, as pessoas é maldosas, as pessoas fazem, praticam muito bullying com essas pessoas, que sou eu, vou passar minha ficha técnica aqui para vocês, 26 anos, 46 quilos, isso mesmo, 46 quilos, 1 metro e 60, essa é a minha ficha, eu tenho 26 anos e até hoje, 2021, eu não cheguei aos 50 quilos, não cheguei e eu quero chegar ao mínimo 60, então, porque eu perco o peso muito rápido, então, gente, eu vou contar aqui para vocês um pouco da minha história e, assim, eu vou fazer vários vídeos falando, porque minha meta, meta, eu estou focada demais em mudar esse quadro na minha vida, sabe, de sair dessa zona de magrela, sabe, eu estou incomodada, é muito bullying, muita piada, é muito debocha, é muita coisa, assim, que já me magoa muito, já me magoou e vem me magoando até hoje, porque é uma coisa pessoal menina também, sabe, de querer ganhar peso, de querer sair, né, dessa, do baixo peso que eu estou, então, vou contar um pouco para vocês, tá, a minha história. Eu sempre fui magrinha, sempre fui magra, 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 se 46 quilos, você está achando que é magra, eu já tive menos, tá, e, assim, eu não tenho problema de saúde nenhum, não tenho problema de saúde nenhum, e é uma coisa que eu vivo repetindo para as pessoas, que eu não tenho problema de saúde, porque as pessoas acham que se você é magro, você tem algum problema de saúde, se você é gordo, você vai adquirir um problema de saúde, a sociedade tem essa ilusão, né, de achar que sempre tem um porquê de trás de tudo, então, vamos lá, não tenho nenhum problema de saúde, né, e já fiz vários tratamentos por conta própria para tentar ganhar peso, né, que é tentar aumentar o volume da alimentação, tomar estimulante para abrir apetite e fazer atividade física, nenhum deu certo, nenhum consegui manter, nenhum não ganhei nada, então, eu meio que, foda-se, parei, né, eu deixei por conta, me aceitei e continuo me aceitando do jeito que eu sou, só que, gente, eu não gosto, eu não gosto, tá, eu queria ter meu peso ideal, pelo fato da minha altura, mas eu não tenho, então, é uma coisa que me incomoda, não que eu me importe com a opinião das pessoas, não, mas a gente fica chateado com algumas opiniões, porque eu já sofri muito bullying, né, muito bullying na época da escola, e hoje em dia, na fase adulta, eu ainda escuto algumas piadinhas sem graças, né, e os bullies ficam na mente da gente até hoje, porque é uma coisa que a gente não mudou, eu continuo com o mesmo abaixo peso que eu tinha na época da escola, né, então, pelo fato das pessoas me chamarem de vários apelidos, isso faz com que baixe a minha autoestima, né, a pessoa te chamar de saco de osso, vai baixar a sua autoestima, te chamar de vara de virar tripa, por quê? A tripa já é fina, né, pra virar ela tem que ser uma coisa mais fina do que ela, então as pessoas falam, vara de virar tripa, isso aí é uns bullies aqui, raiz da minha cidade, da minha região, do meu estado, e aí, a gente chamava também de canela fina, canela de sabiá, olívia palito, magrela, ave maria, tanta coisa que já me chamaram, gente que, ui, me irritava de uma forma, só que tipo, eu nunca absorvi tanto assim, sabe, mas eu sempre me incomodei com a questão do meu peso, mas é genético, minha mãe, meu pai, meus e nossos, toda minha família é magrinha, então eu não vou ser uma pessoa mais cheinha, só que assim, eu quero chegar no meu ideal, qual é o meu ideal segundo o IMMC, que é o cálculo que a gente faz de peso e altura, né, é 65, 60 quilos, muitas pessoas podem falar, não, 60 quilos é muito pra você, só que eu perco peso muito rápido, muitas pessoas podem falar assim, ah, é, 60, eu acho que já é o ideal, né, 65 você vai ficar muito gorda, ou, ou, você não precisa disso, você não precisa ganhar peso, seu peso tá ótimo, seu corpo tá ótimo, assim, como muitas pessoas falam, só que, gente, segundo o IMMC, eu estou abaixo do peso, e não é bom a gente ficar abaixo do peso, tá, e também é por uma questão minha, que eu quero ganhar um pouquinho de braço, como vocês viram aí no vídeo, eu quero ganhar um pouco de perna, né, já tentei academia, mas não vejo diferença, pelo contrário, a academia faz eu perder peso, não sei como essa magia acontece, mas acontece por quê? Porque pra você ganhar massa na academia, você tem que seguir uma alimentação bem ali na risca, né, você tem que ter essa alimentação, você tem que ter horário, você tem que ter os cálculos de calorias, essas coisas, e etc. Quando você tem uma genética ruim, metabolismo acelerado que nem o meu, tem que ter, senão você só vai perder peso. E aí, eu ficava muito nessa, né, de falar, ah, não, a academia vai me ajudar, vai me ajudar a bolhufas de nada, desistir. Tomei bastante estimulante de apetite, Cobavital, Buclina, Aptiviton, já tomei também, sulfato ferroso com Cobavital e essas outras vitaminas, complexo B também, junto com essas vitaminas, pra poder estimular o apetite, porque meu problema é a questão do apetite. Quando você tem muito apetite pra comer muito, você consegue armazenar, aí você acaba gerando uma gordura, uma massa. Quando é meu caso que eu como pouco e meu metabolismo é muito acelerado, eu vou queimar tudo, não guardo reserva. Então, eu queimo muito rápido e ainda, além de queimar, muito rápido. E eu não armazeno pelo fato de eu comer pouco. Eu não tenho apetite, que nem muitas pessoas têm. Pra mim ter, eu tenho que viver a base de estimulante de apetite, né, que no caso é esse agora, esse atual que eu vou fazer o uso, que eu vou retornar o uso, que é o Cobavital. Então, isso não é legal, eu não gosto de viver a base desse tipo de medicamento. Eu não gosto, e nem é saudável. Mas eu faço um período, paro, faço um período, paro, agora mesmo eu preciso retomar. Por quê? Porque eu não tô conseguindo. Já tem um ano que eu não saí dos 46 quilos. É isso aí, um ano que eu não saí dos 46 quilos. Ele oscila entre 47 e 48, e aí caiu pra 46, e já tem um ano que eu tô com 46. Eu passei 2020, vai fazer dois anos, eu passei 2020 todo com 46 quilos, sabe? E minhas calças tá muito folgada, eu tô sentindo tudo muito folgado. Olha esse short aqui, ó. Tudo folgado, ó. Tudo folgado. As canelinhas de sabiá. Então, eu preciso engordar, eu vou engordar, e minha história foi essa, tá? Eu sempre quis, tentei, mas não consegui. Mas agora eu tô determinada a conseguir, e eu vou fazer aqui pra vocês uma playlist, né? Porque eu sei que tem muita gente aí que sofre com esse problema de ser magra, e tem muita gente que acha que não, que é bestagem, que é pior se fosse gordo, né? E não é bem assim, gente. A gente magro também tem esses nossos problemas com questão de, como é que fala? De autoestima, né? E você que tá me assistindo e que for magrinha, eu sei, eu te entendo, eu te entendo. Porque é muito chato você querer vestir uma roupa e não conseguir, é muito chato você ouvir as pessoas com piadinhas sobre a sua magreza. É muito chato você querer uma coisa e não conseguir. Ah, eu queria vestir uma calça 36, a calça 36 tá folgada de mim. Você sabe o que que é isso? É muito ruim. Então, o que que eu fiz? Vou começar um projeto, que é diário de amagrela, que eu já falei aqui pra vocês, né? Comprei a 3 caixas de Cobagital, que eu vou voltar a tomar e vou fazer isso por um mês, né? Não vou tomar as 3 caixas em um mês, não. E cada caixa dessa aqui tem 16 comprimidos. Tem a com 30 também, que eu já tinha tomado. Eu guardo, gente, se vocês erram o saco de caixa de embalagem de trigo, eu também... Bom, essa sacola aqui eu coloquei a minha penúltima tentativa. Tá? De tentar ganhar massa. Eu comprei uma, duas... Esse aqui é com 30, ó. Tem uns 6 meses que eu tentei com esse mesmo medicamento, né? E não deu muito certo, não consegui chegar aos 50 quilos. Comprei duas caixas com 30, há 6 meses atrás. E comprei também um remédio de verme. Vários remédios de verme, pra tomar antes de tomar, né? A vitamina antes de coletar. E aqui são as embalagens. Uma chuva de remédios. Remédios não, de vitaminas, né? Porque é uma vitamina. É um remédio, mas é uma vitamina. Então, vamos lá. Ó, cada caixa de Cobar Vital, eu paguei R$18,60 aqui na farmácia da minha cidade, tá? Cada caixinha dessa aqui eu paguei R$16,00. A caixinha com 30, aqui na minha cidade, é R$28,00. A caixinha com 16 unidades é R$18,60. E, ó, esses aqui eu já faço uso, né? Que é o de AZ, da Lavitan. E esse cromocalcio, eu já faço uso deles. Já tem mais de um mês, é... Quando eu parei, há 6 meses atrás, quando eu parei de tomar o Cobar Vital, eu dei um intervalo, porque eu tenho muito receio pra essa questão de medicamento, pela questão renal, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado em utilizar menos medicamento possível. E aí, eu dei um tempo, e aí tem o quê? Um mês atrás, eu comprei esse cálcio e essa vitamina de AZ, que já tá até acabando. Tem um mês... Vai fazer dois meses já que eu tenho essa vitamina. Ah, não tô conseguindo abrir, não. Mas ela, ó, é um complexo, né? Que tem várias vitaminas. Vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, B, vitamina C, vitamina D, ferro, magnésio e zinco. Ela é completa, tá? Comecei a fazer uso dela porque eu achava que poderia também ser uma questão de falta de outras vitaminas no corpo, que eu acho, acredito que é, né, gente? Vamos ser sinceros. E o cálcio, gente, pela questão óssea, né? Pelo fato de eu ter pouco músculo, pouca massa, eu sinto muita dor na questão, né, pernas, ombros e tal, porque é tudo muito exposto. É tudo muito exposto. Então acaba que a gente, que eu fico com... Até que a minha saboneteira não é tão... Funda. Eu já vi gente pior. Assim, ó. Eu já vi gente assim. Porque, gente, você quer ver eu ficar feliz quando vi uma pessoa mais magra do que eu? Nunca vi ficar feliz em uma pessoa mais magra do que eu, mas existe. Ah, e também eu tô tomando o complexo B. São vitaminas que eu já estava tomando antes de tomar, de voltar a tomar o Cobavital. Por que que eu escolhi Cobavital e não Buclina? Porque Cobavital, ele é completo, né? Ele não é somente uma vitamina que nem a Buclina. E eu acredito que o Cobavital, assim como muitos relatos de outras pessoas, porque cada organismo reage de um jeito, se deu melhor com o Cobavital, né? Ele não me dá sono, 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 que nem muita gente fala. Mas ele também não deixa você assim, né, sem zero sono. Não, ele te dá um pouco de sono. Tanto que eu só vou tomar à noite, após almoçar, e quando eu terminar de jantar de novo. Ó, não, vou tomar à noite, vou tomar após o almoço. Pra mim, não sentir muita moleza. Porque ele dá. Na primeira semana, você sente um pouco de moleza e tal, sono, sozinha. Então, depois que ele passa uma semana, você já não sente mais nada. Você só sente fome, muita fome. Então, é isso. Essas vitaminas eu já tomava. Falando aqui pra vocês, pra vocês saberem, que eu já tomava alguma coisa antes. Porque eu posso aceitar o Cobavital em conjunto com essas aqui. Vai dar um efeito diferente dessa vez. Coisa que da outra vez eu não tomei. Né, então, é válido toda a informação, né? Eu não tô fazendo apologia pra ninguém usar a Cobavital, nem a Buclina, nem o Apetit Vitton, nem o sulfato ferroso, nem o Complexo B, tá? Nem o Harivit, que eu já tomei também. Eu simplesmente estou falando que eu fiz uso. Não deu muito certo, porque eu não cheguei aos 50 quilos. Mas eu sempre faço intervalos de parar, porque isso não é saudável a longo prazo. Nenhum medicamento é saudável e eu uso a longo prazo, tá? Então, é isso, né? Vou começar meu projeto. Hoje eu já vou gravar pra vocês mostrando... Eu vou preparando minhas marmitinhas pra semana. E aí a gente vai... Vocês vão acompanhando no decorrer desse mês pra vocês verem se realmente eu consegui ganhar algum peso, né? Do 46 até os 50, vamos ver se eu consigo até o final desse mês. Hoje a gente está no dia 6 de junho. Vou começar hoje, dia 6 de junho. Queria começar no início do mês, mas não deu certo. Mas eu vou começar hoje dia 6 de junho. E vamos ver até 6 de julho quantos quilos eu vou estar pesando. E aí eu volto pra atualizar vocês, tá bom? Então é isso aí, ó. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou e tem interesse em fazer esse acompanhamento do meu diário de amagrela, se inscreve no canal, ativa o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo, você ser notificado, tá bom? E comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber qual é o seu peso, se você também tem dificuldade em engordar. E eu quero saber tudo, 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 tudo.